Beleza galera, Betinho manda show pra vocês, foto na televisão, sucesso hein? Já mandei recados pela sua amiga, já mandei meus pra te conquistar Já fiz em tudo, mas você não vê, eu quero saber onde você está Preciso não saber de você, queria lhe dizer o quanto eu te amo Mas você não quer me responder, só quer se esconder Já lirei no rádio pra te convencer, mas nem um louco torcedor de paz Eu sei que não vai ter jeito não, vou colocar a sua foto na televisão Sempre que eu te procuro e você não está, só foge de mim e desliga o celular O que é que eu vou fazer com essa paixão? Não vou aguentar, eu vou te procurar Na televisão Sempre que eu te procuro e você não está, só foge de mim e desliga o celular O que é que eu vou fazer com essa paixão? Não vou aguentar, eu vou te procurar Na televisão Sempre que eu te procuro e você não está, só foge de mim e desliga o celular O que é que eu vou fazer com essa paixão? Não vou aguentar, eu vou te procurar Da televisão Valeu galera, abraços